Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro venezuelano Noel Ferraresi na tarde deste sábado em suas redes sociais e muitos torcedores passaram a buscar mais detalhes do jogador. Como a negociação vinha se desenvolvendo há alguns dias, a curiosidade da torcida está em como joga o atleta, suas principais características e números. Fizemos um resumo aqui pra você ver logo em seguida. Com 23 anos de idade e 1,89 metros Ferraresi atuou a maior parte de seus jogos como zagueiro central embora já tenha atuado pelo lado direito em algumas partidas. Desde o início de sua carreira, participou de 115 jogos e marcou 6 gols por clubes do Uruguai, Portugal e Espanha. Atuou em 10 partidas pela seleção sub, 20 de seu país, com um gol anotado. Fez sua estreia pela seleção principal da Venezuela pouco antes de completar 20 anos e atuou em 19 jogos, sendo 13 desses, nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022, com um gol marcado. Bom essas foram as últimas notícias do nosso tricolor, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.